Música Dando continuidade a nossa terceira questão, Cefet, Minas Gerais 2015. A proteína prioncelular PRPC é sintetizada pelo gene PRIMPI. Na sua forma normal e saudável. Essa proteína participa do processo de diferenciação neural e defende os neurônios de condições que podem levar à sua destruição. Uma mutação nesse gene provoca a formação defeituosa da PRPC que se transforma em prion. Essa molécula proteica infectante é capaz de alterar a forma de outras proteínas saudáveis que, a partir daí, também adquirem um comportamento priônico. Tais partículas se distinguem de vírus e bactérias comuns por serem desprovidas de... Bom, então, os prions... Antes da gente ver os comentários de cada quesito, é importante algumas informações. Os prions são moléculas proteicas que possuem propriedades infectantes. Muito bem. O nome prion vem do inglês Proteinaceous Infectious Particles, que quer dizer partículas proteicas infecciosas. Tais partículas se distinguem de vírus e bactérias comuns por serem desprovidos de carga genética. Afinal de contas, elas são o quê? Proteínas, não é? Por ser oriundo de uma proteína do sistema nervoso, os prions afetam exatamente os neurônios. A via de transmissão ou infecção por tais moléculas pode ocorrer por herança genética, consumo da carne de animais infectados, aplicação de hormônios, utilização de instrumentos cirúrgicos contaminados ou por uma mutação casual. E seja qual for o mecanismo de infecção, não há procedimentos de rotina que possa identificá-los. As doenças provocadas por prions não têm cura e são frequentemente classificadas como encefalopatias esponjiformes, devido ao aspecto esponjoso que o cérebro adquire com a infecção. A mais conhecida dessas doenças é a encefalopatia esponjiforme bovina, conhecida popularmente como o mal da vaca louca, que há uns tempos atrás a gente teve muitos problemas com esse mal. Então, essa doença é evolutiva e provoca a degeneração dos neurônios de bovinos, que passam a apresentar comportamentos anormais e morrem dentro de pouco tempo. Como o próprio texto da questão mostra, essa molécula proteica infectante é capaz de alterar a forma de outras proteínas saudáveis, que, a partir daí, também adquirem um comportamento priônico. Então, as formas priônicas infectantes são moléculas de proteínas desporovidas de quê? De material genético próprio. Resposta correta, letra C, material genético próprio. Muito simples, não é? Quando fala em proteína, lembre-se que proteína é o resultado da ação desse material genético. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto